Eu tava dizendo mais do jogo, talvez eu ia até parar de jogar, velho, depois que tu fez aquilo, mano, pode ser risa, velho, me deu muita vontade, sangue no olho, me deu sangue no olho, essa é a palavra. Então tela mesmo, cara, tu não tem colhões, tu não tem colhões, tu tem colhões mesmo, tela, agora, acho que eu tenho medo de fazer a tua vida nesse jogo de um inferno, tá? Só que eu sou maluco, eu vou ficar 24 horas no pico, trazendo teu desenvolvimento, cara, esquece pegar baú, esquece tudo, bota lá, ó, amacetando tua cabeça, 24 horas. Eu acho que eu sou, que eu, olha aqui que eu cago pra XP, ó, vou botar tudo no cobre pra tu ver como eu vou perder, ó, 2B de XP no cobre também, ó, eu cago, eu cago pra tudo, eu cago pra devolução, eu cago pra tudo, ó, tá vendo? Foda-se. É o vivo. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem pro reidoscoins.com.br.